Gente! Olá! Mais uma quinta-feira e a gente tá aqui e hoje eu tô com uma visita ilustre da minha cozinha. A minha tia, não é maravilhoso? Essa é minha tia Regina. Ela é mineira. E assim, ao invés de eu pegar a receita dela pra tentar fazer aqui, porque assim, eu não vou fazer igual, gente. Assim, eu preferi chamar ela aqui pra ela ensinar pra vocês. Que é o quê? Tutu de feijão e o quê? Salada de giló. Tem gente que não gosta de giló, né? É, tem gente, mas isso eu acho que vocês vão gostar. Gente, pensa na responsa de cozinhar com essa menina. Nossa, a responsa é muito difícil. Pensa na responsa de cozinhar com ela. Vocês estão entendendo que essa pessoa não cozinha não, gente? Tá galeada? Ela viu minha galeada? Falou que aquilo não é galeada, tá? Só pra avisar vocês, pra vocês estarem entendendo aqui o que eu tô falando. Ela tá com vergonha. Para de ficar com vergonha. Vamos lá. Me conta. Me conta esse segredo desse tutu. Bom, primeiro pra cozinhar o feijão eu vou jogar pra farinha da vida, tá? Queria dizer aqui. Conta por quê. Não, o feijão, ele é cozido na maneira habitual. Aí ele tem que ficar mais assim pra mole. Porque a gente vai dar uma macetada nele, uma batida nele, né? Pra ele ficar cremoso. Tem quem goste do tutu com feijão inteiro e tem quem goste dele cremoso. Quando a gente fala em tutu, a gente pensa assim no tutu, aquele tutu moreno. Aí o que a gente faz? Antes que a água seque, que ele já está no ponto, a gente deixa ele cozinhar com a panela destampada. Este é o segredinho pra que ele fique mais moreninho. Eu tentei fazer isso. Não sei se eu consegui. Entendeu? Ele ficou mais ou menos. Mais ou menos. Mas tudo bem, gente. Vai ficar um no meio termo. Ele não vai ficar moreninho que nem o dela, nem tão claro. A gente fica ali nas seis horas, sabe? Nem boa noite, nem bom dia ainda. Exatamente. Vai ficar um tutu seis da tarde. Vai ficar um no meio termo. A gente vai começar fritando o bacon. O bacon pra o tutu, ele tem que ter uma gordurinha. Tem gente que não é muito chegada na gordurinha. Mas se você não quer gordura, come peixe. Tá bom assim pra você, amor? Se você não quer gordura, come peixe. E o tutu não é uma comida que a gente come todo dia. Então, quando você vai comer o tutu, que seja o tutu. Alguém já me disse que a comida mineira brilha. Sabe por que ela brilha? Porque ela tem gordura. Já dizia Roberto Carlos, tudo que é bom é ilegal e moral engorda. Meu Roberto Carlos, né? Então, vamos lá. Vamos fritar o bacon. Por que nós vamos fritar na panela grande? Porque depois do bacon fritinho, a gente vai fritar o alho e a cebola. Naquela gordura que foi frito o bacon. Fritado, frito. Fritado, né? É isso mesmo. Que foi fritado o bacon, né? Pra dar aquele sabor. Porque é o que eu falo, gente. Bacon é o quê? Vida. Vamos colocar um pouquinho de óleo aqui. Pra acelerar a fritura. Tá bom? E ficar mais brilhante. Você quer que alguma coisa brilhe? Você come o quê? Você coloca o quê? Gordura, hein? Então, se você quiser brilhar, tem o quê em você? Gordura. Olha que maravilhoso. Enquanto o... Temos mais segredos aqui, gente. As coisas não são tão simples assim. Não, não. Enquanto o bacon frita, eu vou amassar o alho com o sal. Porque o alho amassado, ele solta mais sabor. O alho picado funciona, mas não vai ter aquele sabor. Tô achando que esse canal vai virar o canal de Dona Regina depois desse vídeo. Sal. Sal. Salta aqui. Aí a gente coloca um pouquinho de sal pra amassar o alho. Porque senão, quando você bater o negócio, o alho vai espirrar. Ó, o bacon já está quase no ponto. Não, não vai no ponto. Quase. Olha como ele soltou a gordura. Se acharem que tá muita gordura, é só tirar um pouquinho. A família ficou sabendo que a Dona Regina vinha aqui, me encomendaram marmita. Eu tenho que mandar marmita pro meu pai, eu tenho que mandar marmita pro meu irmão. A equipe inteira já tá aqui inteira. Inteira! Aqui, ó. Queria mostrar pra vocês, tá? Tá todo mundo assim, ó. Nossa, que tudo. Tá levando. O bacon já está no ponto, porque ele... Olha o ponto. Ó. O ponto tá assim, ó. Ele não tá preto, não. Não, ele tá moreninho. Se fritar muito, muito, ele dá um leve amargo. Então, ele tá aqui no ponto. Aí, a gente vai afastar o bacon pro lado, que lá em Minas Gerais, a gente fala assim, a gente vai arredar o bacon pro lado. Arreda o bacon. Arreda o bacon. Aí, no que arreda o bacon? Niqui. Niqui. A gente coloca, põe a cebola, um pouquinho de cebola pra... Ralada. Ralada. Detalhe, cebola ralada. Porque há quem goste de cebola de morder, na cebola, e há quem odeia. Ó, você dá uma fricada na cebola. Ó. Aí, você deixa a cebola dar uma fricadinha. Gente, eu queria que você sentisse o cheiro que está nessa casa. Depois, quando a cebola der aquela, ficar transparente, a cebola, não sei se vocês sabem, a cebola tem que ser frita antes do alho. É, porque o alho queima antes que a cebola. Olha esse creme de alho. Olha. Isso foi amassado. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Isso foi amassado, que é por isso que dá esse cheiro maravilhoso. Agora, nós vamos colocar o feijão. Vai, meu irmão. Eu tô aqui de assistente hoje, entendeu? Ela manda, eu faço. Ó, tá moreninho o meu feijão. Tá, tá. Moreninho. Vocês perceberam? Tá, tá. É, tá moreninho assim, desbotado, tá, gente? Mas tudo bem. Bota tudo, bota um pouco. Não, já que é pra levar a marmita, vamos fazer já a panela cheia de uma vez, por quê? Pronto. Ó, vocês estão ouvindo esse barulhinho? Olha que tem maravilha. Tem umas barbas de bateta. É muito bom. Esse é outro segredinho. Assim que você refogar o feijão nessa maravilha cheirosa que tava aqui, bacon, cebola e alho, você vai deixar ele ferver por alguns minutinhos. Porque ele vai absorver os sabores. Então, nosso feijãozinho está aqui. Vamos deixar ele ferver e vamos pra segunda parte da nossa receita. Enquanto o nosso feijão dá uma fervida, nós vamos passar um susto na couve. Passar um susto, fazer buf na couve. Por que passar um susto na couve? Passar um susto na couve nada mais é do que dar uma leve refogada nela. Segredinho. Porque se você coloca a couve in natura, crua, no tutu, ela vai amarela. Se você dá um susto nela, ela vai ficar bem que brilhante. Olha, olha a couve assustada, gente. Um detalhezinho do tutu, eu gosto de dar uma quebrada no tutu. Pra que ele fique queiremoso. Então, o que a gente vai fazer? Você pega um mix e dá uma mixada ali. Ó, ele tá bem grossinho. O que a gente faz? Como vai dar uma quebrada nele, ele vai engrossar mais ainda. Vamos ver a textura do dito cujo. Ó, agora é a hora da farinha. Farinha de mandioca torrada biju. Mas você pode usar a farinha que você quiser. Ah, sem tempero a farinha. É verdade. É. Você vai colocando, abaixa esse fogo mais um pouquinho, porque o negócio tá espirrando. Ó, vai colocando a farinha aos poucos. Você vai deixar a farinha cozinhar nesse feijão. Então, você não coloca a farinha e dá uma misturada. E tá pronto. Não, 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 não. O negócio da farinha tem que ser cozida. Aí, o que a gente faz? A couve que brilha. A gente pega a couve assustada. Ela tá assustada até agora. Ó, você pega um pouquinho da couve assustada no tutu. E deixa um pouquinho pra guarnição na travessa ou no prato. Ai, quemei o céu da minha boca. Gente, acredita que eu fui provar o feijão e não soprei? Bem feio. Tá aí o nosso tutu. Calma, que agora a gente vai fazer a salada de giló. Deixa aqui pra gente fazer mais curto. Alguém aí deve ter feito careta. Giló. É muito simples fazer uma saladinha de giló. Pega o giló, corta em rodelinhas mais finas. Você já corta direto na água. Isso é um detalhe. Quando não se pica ele na água, ele oxida a água dele e ele fica amarelo. Então você pica ele na água, ele vai soltar o amarelo. Você enxágua uma, duas, três, até a água ficar clarinha. Escorre a água e coloca numa tigelinha e tempera. Aí a gente vai colocar aqui. E esse temperar... Ó, queria dar uma dica pra vocês, tá gente? Porque eu comprei o giló, me avisaram que eu comprei o giló errado. Tem esse giló da casca verdinha e tem o giló que ele é mais compridinho, da casca mais clarinha. Que é o que a gente usa lá em mim. Tempero a gosto. Aí você tempera como uma salada, como um vinagrete. Não é assim, não é assim, gente, não. Deixa ela fazer porque assim, você faz e depois você vai fazer, não fica não. É limão direitinho. Limão. Sal suficiente pra temperar, viu gente? Pimenta do reino, please. Ó, uma pimentinha calabresa. Isso. E azeite. E a gente vai arrumar depois. Ó, aí você misture. É um petisco maravilhoso, saudável. Você também não tá esperando nem a degustação, né? É, vamos ver aqui. Não vai dar nem cara feia. Se ele, se... Como é que ele tá? Se ele tá amargo, porque eu também não gosto de muito amargo não, mas... Amara. Só faltou o chup. Gente, e além de ter sido uma delícia, não só gastronomicamente, ter recebido minha tia aqui, que... Muito obrigada. Eu amei. Obrigada por ter vindo me ensinar. Todas essas dicas e segredos. Desculpa pelo meu feijão branco. Que não era branco, mas ele ficou claro. Dessa vez faz. Agora, gente... Eu vou comer esse tutu de feijão. Não só eu, como a equipe inteira tá aqui, ó. Tipo, vamos terminar esse vídeo. Vamos terminar esse vídeo. Gente, ó, só rapidinho, um detalhezinho. Pra ele ficar bem assim, bem tutu, você termina e serve. Se vai demorar um pouquinho, você deixa ele lá. Finaliza no momento de servir. Porque tutu tem que acontecer, igual aconteceu comigo agora. Queimou o céu da minha boca, né? Tudo bem. Entendeu? E tem uma outra coisa também. Deixar na geladeira pra esquentar depois, o gosto não fica igual, segundo ela. Fazer na hora e servir. É isso. Se sobrar, por favor, não joga fora. É, não joga fora, gente. Pelo amor de Deus. Então agora sim. Agora... Agora. E vamos comer. E vamos comer. Primeiro vocês, dona Regina. Por quê? Porque eu sou uma pessoa educada. Claro. Olha isso. Olha. Tá saindo fumar. Em cima do arroz? Do lado do arroz? Do lado. Do lado. Eu não gosto de misturar as coisas. Entendi. Uma saladinha de ló. Uns de lozinhos. Gente, esse tutu, pra acompanhar uma galinhada e uma macarronada, misericórdia. Pelas barbas do profeta, fica maravilhoso. Tutu com macarronada? Porque, claro, lá em Minas Gerais a gente faz galinhada, tutu e macarronada. Coisas de mineiro, né? Gente, agora. Baba, baby. Com licença, senhores. Com licença. Dá uma sofradinha, tá? Hum. Pelas barbas do profeta. Gente. Tá. Muito bom. Modéstia a parte, tá? Parabéns. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu deixo. Se você gostou dessa receita, que é impossível você não gostar, se inscreve no canal. Vai lá e curte esse vídeo, ó. Curte esse vídeo. Aciona o sininho pra receber notificações que tem receita nova. Se fizer, posta no Instagram e marca na hashtag receitasmitoscano e me segue lá no Instagram também. Arroba Milena Toscano que eu vou ficar aqui com a minha tia Regina, com esse tutu. E agora, desculpa, gente. Eu preciso comer porque isso tá muito bom. Até quinta que vem, gente. Bye. Beijo. Beijo. Beijo.